Essa época do ano, a gente sente que o clima tá meio doidão, tá não? Faz frio, faz calor, sobe, faz sol, a gente não entende é nada, né? Aí a gente tira e põe as roupas dos cobertores do armário, ai gente, aquela loucura. Aí quando você tira, aquele cheiro, parece que um cheiro de mofo, né? De bolor. A gente convidou a Luciana Barbosa pra solucionar esse problema agora. Então presta atenção na dica, que legal! Olá Lu, tudo bem? Então gente, com essa mudança do clima, né? A gente começa agora com um pouco de frio, às vezes calor, às vezes chuva. O que a gente faz? A gente nem sabe que roupa usar direito, não é mesmo? E aí que a gente precisa se organizar dentro do nosso armário. Você vai pegar uma roupa, de repente tá com aquele cheirinho de bolor, ou tá meio mofada, o que a gente tem que fazer? Cobertor, tira o cobertor, tem gente que tem muita alergia. Como é que funciona isso tudo? Como que a gente faz? Então eu vou dar algumas dicas em relação a esse assunto hoje pra vocês. Essa é uma cena muito comum dentro dos nossos armários, né? Cobertor junto com lençol, porque afinal de contas a gente não tem muito espaço, né? E o que a gente deve fazer então com isso? Os cobertores estão ali guardadinhos e ficam muito tempo lá. Porque se a gente passa o verão todo sem usá-los, eles vão ficar por um bom tempo guardadinhos. O que a gente deve fazer? O que é legal a gente fazer? Ou a gente pode usar cheirinhos, sachezinhos, pra tirar um pouco desse cheiro que fica de bolor do cobertor. Ou a gente usa, embalá-los a vácuo, evita a passagem de ar e de umidade. Além de ficar com... você conseguir um espaço maior no seu armário. Outra dica importante é que vocês abram a porta do armário de vocês pelo menos duas vezes por semana. Principalmente agora, nessa época que a gente já começa a sentir um friozinho. Pra que o ar entre dentro do seu armário e as suas roupas consigam respirar. Você pode deixar aberto o dia todo. Saiu pra trabalhar? Abre os seus armários e deixa. A hora que você volta, você fecha de novo. Já aqui, pessoal, vocês podem ver que a gente não tem o espaço dos três dedos, né? Muito menos dois dedos. Tá tudo meio que abarrotado. Vocês podem perceber que são tecidos mais leves. E a propensão de embolorar é menor. Valendo sempre a dica de deixar o armário aberto pra respirar. Mas aí aqui, a gente tem umas outras coisinhas que dá pra gente usar. Tem o sachezinho que vocês podem usar no guarda-roupa inteiro, em todas as partes, inclusive nos cobertores. São sabonetinhos que a gente encontra em vários lugares da cidade. Que a gente pode deixar pra ficar o cheirinho. Uma outra dica que é muito legal é isso aqui, ó. Você pode fazer em casa, inclusive. É um saquinho de tecido. Eu vou abrir pra vocês verem como que é. E vocês podem colocar uma essência dentro do sagu pra ter um cheirinho também. E o sagu, ele ajuda a reter a umidade que tem dentro do armário. Não é legal? Não é simples. Façam em casa e comecem a usar. Vocês vão ver que vale a pena e que funciona muito. E por fim, os casacos mais pesados. Aqueles de lã que a gente tem no armário, que pega bolinha, né? Vocês podem perceber. Às vezes tem alguns pelinhos brancos. O que a gente faz? Quando a gente manda lavar... Ah, uma coisa legal. Acabou o inverno, pessoal. O que a gente tem que fazer? Usou o casaco aqui e ali. A gente manda lavar os nossos casacos na lavanderia. Pode ser a seco ou não. Depende do tecido do seu casaco. E aí a gente vem da lavanderia. Ele vem com um saco plástico. A gente sente aquele cheirinho. Acha que tá tudo lindo. Que a gente deve chegar em casa e guardar no armário. Não é mesmo? Não. Tá tudo errado. A gente tem que tirar o plástico. Porque é exatamente isso que faz embolorar. Que faz o tecido não respirar. Entendeu? O saco plástico junta umidade. Então não é legal. O que vocês podem fazer? Sabe o TNT, aquele tecidinho? Parece um tecidinho? Aquele sim. Vocês podem usar pra proteger o casaco de vocês. Ou mesmo se não tiver espaço, quiser dobrar o casaco. Depois de limpo. Lembrando sempre que tem que guardar os seus casacos limpos. Dobrem, coloquem num saquinho de TNT. E guardem no lugar que fique mais fácil pra vocês usar. Depois. Espero que vocês tenham gostado. E que essas dicas sirvam pra vocês daqui pra frente. Tudo bem? Um beijão e até a próxima. Viu? Daí a roupa não fica com cheiro, né? E outra coisa, dura mais, viu? A Lu até tava me contando que a roupa dura mais e a gente economiza água. Entendeu? É como se a gente também ajudasse o planeta. Não, a gente não ajuda o planeta. A gente ajuda o planeta. O planeta Terra economizando água na hora de lavar as roupas, os cobertores. Tá bom? Tá bom?